Porque é resistência, então cara, eu tenho muita resistência, então tipo, eu vou aguentar mais que eles na hora do PVP e tudo mais e velho, eu vou ficar tipo, que isso? Que isso? Tá ligado? Então velho, deixa muito like nesse vídeo que é muito importante, se inscreve no canal, sai 3 vídeos por dia, 11 da manhã, 1h30, 7 da noite e é isso aí galera, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E seguinte, se você quer participar de um sorteio de Minecraft original, o primeiro link da descrição já é onde você vai participar, se você pegar o seu celular e baixar por esse link aqui, né, o aplicativo WeGamers, você já vai estar participando, só de você instalar o aplicativo do seu celular por esse link aqui, fechou? Primeiro link da descrição, bom, seguinte galera, o que que tá acontecendo aqui é isso aí cara, a gente vai trolar o pessoal então, com a porcaria da armadura de safira que dá resistência velho, tipo, nada mais nada menos que... Resistência infinita mano, sim, cara, eu coloquei essa armadura, eu troquei, eu nem troquei tipo, a espada e tudo mais, tipo, só armadura com tesoura de diamante, então a tesoura que eu mandei pra eles é que eu tô usando uma armadura de diamante, fechou? Então cara, chega de enrolação, essa vai ser a trollada de hoje, basicamente vou usar uma armadura que dá resistência cara, essa é uma armadura de resistência infinita cara, uma armadura troll, velho, mano, meu Deus, que trollada é a época cara, que trollada é a época, muito joinha, vamos que vamos trolar os bobacões de hoje aqui né galera, os boboca, os boboquinha e é isso cara, eu espero que dê muito bem isso aqui velho, porque se não der eu não sei o que eu vou fazer. E seguinte galera, hoje vai ter mais um vídeo no canal, sete da noite e também teve hoje um vídeo, onze da manhã, esse vídeo aqui tá saindo uma e meia da tarde, então tem três vídeos por dia, como eu falei pra vocês, tá bom galera? Só o conteúdo top de Minecraft aqui no meu canal. Então é isso, chega de enrolação, bora trollar os idiotas de hoje que eu não sei quem vai ser, não sei nem se tem três pessoas, se tem duas, se tem uma, não sei, mas vamos que vamos cara, seja o que Deus quiser. E a hora também do vídeo tal, vou falar, nossa cara, tem uma armadura muito boa, que diamante, pai, vou usar, não sei o que, e é isso, falou, bora trollar. E aí senhoras e senhores, beleza, quem tá falando é o senhor Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, e hoje galera, mais um vídeo aqui de Minecraft, série de Lucky Block, e eu não tô sozinho daqui hoje com o Breno. E aí galera? Também daqui hoje com o Goten. O que é isso, mano? Isso é tipo Otaku, né mano? Tipo Otacão, né? Conta aí, faz aquela sua hitro, mano, faz aquela sua hitro. Ih, seguinte. Não é assim não, hein? É assim, é assim, seguinte, né? Tipo Zacarias. Não, seguinte não, tem que ser seguinte. Seguinte, né? Entendi, entendi. Galera, deixa muito de óleo se você curte, série de Lucky Block, as regras são o seguinte, cara. Simplesmente a gente tem que eliminar o totem do inimigo, não pode explodir com TNT, não pode proteger o totem também. Então, tipo, basicamente a gente não pode deixar ninguém quebrar nossos totem, porque assim que ser quebrado, já era, cara. A gente tá eliminado do jogo. Então é basicamente isso. Dá muito like aí, por favor, de verdade, pra ter mais essa série aqui no canal, sério mesmo. E é isso, bora começar até abrir o Lucky Block? Cara, já comecei, eu só explodi até agora. Boa, Goten, isso aí. Boa. Ó, o Breno tá ali abrindo também. Eu já saí já, eu já caí num poço de lava aqui. Sério? Uhum. Cara, o meu veio batata, tá bom pra vocês batata? Meu Golden Apple. Golden Apple, mas aí do Capiroto ou é normal? Do Capiroto, mano. Do Capiroto. Eu não tô botando fé. Pedro, abri dois Lucky Blocks um lado ao outro, as duas vieram a mesma coisa. Sério? Uhum. Ih, acho que ele tá rico, hein, Goten. É, dois Ender Chess. Boa. Ender Chess é vida. Ender Chess é vida, né? Sim. Ó, 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 ó. Ô, Breno. Ahn. E a gente falaram que você vai morrer pro Goten hoje? Vai mesmo? Cara, acabaram de me falar, pra verdade. E aí, Goten, vai matar o cara, mano? Ah, tem, né? Bom, é o seguinte, eu vou craftar aqui minha armadura de Dilma, mas... Peraí... É, eu tô com azar aqui, não tô ganhando nem diamante direito. Ó, o Goten tá pegando o Dima ali. Ah, mas tem muito Dima. Tem Dima, Goten, pra caramba, meu irmão? Sim. Pesquei. Uh, calma aí. Mano, eu queria muito mesmo conseguir Ender Peel, cara. Ah, tenho. Não, não tem, não. Você tem Ender Peel? Dá? Eu tenho três, só. Só tá, só. Só tem três. Ah, legal. Eu tenho três, só faltou o resto dos itens, né? Porque é o único item que eu tenho. Ah, eu tô Fudima já, Fih. Fudima com espada e picareta. Legal, abri uma Lucky Block aqui, 100% coloquei com Nether Star. E veio carne. Ué, resolvi essa problema de fome, né? Sim. Ah, é bom. Tá, beleza. Ô, Goten. Já tô fazendo meu agulho ali, mano. Não fala comigo não. Eu preciso de... Cara, tem como você me arranjar, Ender Peel? Não. Tudo bem. Eu não tenho, mano. Vai, que não vou arranjar. Come on. Come on, não. Eu tô full Diamond. Cara, eu tô triste. Tá full Diamond, Pedro? Eu tô full Diamond, só que eu tô triste porque eu queria muito mesmo a porcaria de Ender Peel, cara, pra ruxar na ilha deles. Calma. Mas não vai ruxar. Aqui é só item, Pedro. Boa. Só pedi e veio, né, pai? Só pedi e veio. Ah, não, velho. Calma. Vamos comer aqui a nossa batacinha. Na verdade, aqui a nossa... É, potato, né? Vamos aqui, vamos. Ô, Goten. Hum. Você abriu um Lucky Block bem distante mesmo, né? Distante não, mano. Calma. É, eu vi que alguém foi pôr ele de alguém, mano. Hum? E aí, Pedro? E aí, beleza, mano? Prazer. Prazer, Pedro, não vai. Isso aí. E aí, Breno? Você quer tretar, mano? Eu tô tentando aqui, mas tá difícil. Goten, dá um time 7 zero aí, irmão. Eu vou ter que dar um time 7 mesmo, porque tá ferrando o bagulho. Tá me certo. Ô, Breno, tá forte, viu? Eu tô forte, uma espada de pedra sem a maladura. Uh, Creper. E aí, Breno? E aí, Pedro? Só vou te dar uma lição aqui, irmão. Pra você não falar assim com o bagulho. Eu tenho 3 enderpeel, Pedro. Pedro, eu tenho 3 enderpeel. Legal. Você não quer? Eu? É. Não. Eu tinha 2, 3 enderpeel que saia daqui. Enderpeel. As 3. Enderpeel, você quer enderpeel? Não quero não, mano. Ô, Gotei, você tá na sua ilha, né? Essa é uma pergunta aí, mano. Não. Pô, Breno, obrigado. Abri o Lucky Block na sua ilha e peguei 16 enderpeel. Eu peguei 16 enderpeel na sua ilha, Pedro. Ah, nem ferrando. Peguei 16 enderpeel com uma Lucky Block na sua ilha. Mentira, Pedro. Mentira. Ah, tá lá. Ufa. Tá, deixa eu sair daqui. Meu Deus. Ai, não, não, não. Dá pra um item aqui. Não dá pra trocar. Meu Deus. Cadê o item? Pedro, a gente não sai aí. Mentira. Ô, Breno. Oi. Faca o Gotei, mano. Eu preciso de coisa pra poder, né? Eu tava focando aqui pra ficar forte. E aí? Tem que focar o Gotei, mano. Tchau, Breno. Tchau, Pedro. Ih, meu item que eu dropei tá lá embaixo. Que droga. Ih, tô forte. Sai, ô bruxa do 71. Oh, my God. Nossa. O que é isso aí que eu tenho? Mano, é basicamente explodir minha ilha. Boa. Hoje eu ganhei do Pedro Rocha e já tá garantido. Oh, my God. O que foi? O cara tá na minha ilha, velho. Quem? Você vai safudar erro de vento, parceiro. Você tá ligado, né? Ah, como assim, velho? E aí, parceiro? Oh, oh, oh. Oh, my God. Tá acontecendo aí, Gotei? Tô te entendendo. Buguei de novo, Pedro. O meu sonho era ter negócio de amante. Buguei. Boa. Ah, não, velho. Por que eu buguei, velho? Tá, eu vou te deixar aqui de boa, mano. Eu não vou quebrar seu totem. Ah, o cara é simpático, mano. Sim, mano. Você tá com poção, não é possível. Que poção? Eu tô só com armadura, cara. Armadura de Dima ainda. Gotei, cola pra cá, mano. O Pedro é pro player do PVP? É impressão minha. Ah, eu sou o Pedro, mano. O Pedro é? Eu só precisaria, tipo assim, de um Gotei no mapa. Não, eu não gosto. Não gosta? Não gosto de entrar no mapa, não. Calma. Gotei foi quicado pelos deuses. Oh, Gotei voltou. Boa. Seguinte. Oh, Brenna. Oi. Eu vou fazer o que o Gotei pediu pra mim no privado, mano. Ah, não vai. Não vai, né? E eu? Exército de Lobos, já com vocês. Calma. Ah, Breno. Eu tô engraçado, ele fiquei invisível com armadura, Gotei. E aí, Pedro? E aí? Invisível com armadura não dá, mano. Não engana ninguém. E aí, Breno, sobe? Sobe, mano. Você tem um exército também? Mano, eu tenho um pouquinho. Ó, o Breno só tem a obsidian, tá, Gotei? Só pra te avisar mesmo. Deixar se sentir. Eu vou acabar com a ilha dele. Tipo, só pra deixar... O que é o negócio comigo aí, hein? Ah, que você é feio, daí a gente não gosta. Tá, mas no Minecraft? Sim. Olha amarelo, estranho. Ah, tá. Entendi. Você não acha estranho, Pedro? Ah, eu acho, hein, velho. E eu também acho, velho. Então, eu não tenho interpum. Então, ferrou. Oh! Curtiu o pai... Oh, Gotei! Não. Você é muito chato, mano. Por que você fez isso comigo, mano? Ah, acabei com o Pedro! Por que você fez isso? Ele tá colocando aqui pochão em mim, mano. Que filha da mãe, velho. Gotei, eu não gosto de você mais, não. Eu não gosto, eu te odeio, viu? Ué, por que você tancou ela aqui pochão? Isso não tem o menor sentido, velho. Ué, porque o pai é o pai, né, velho? Ah, não tem essa que o pai é o pai, não, velho. O pai é o pai, né, filho? Você tomou alguma poção, velho. Que poção? Olha lá o cara, velho. Muito forte, velho. Tá chorando, então. Não, é... O Pedro tava invisível aqui no meio, né? Não, tava invisível por causa de uma Lucky Potion. Só que eu tava com armadura de Dima, você viu? Mas você é uma Lucky Dima, eu não... Cara, não dá pra alcançar uma armadura de Dima. Tem que ter alguma coisa, mas... Ah, Lucky Potion dele deve ter ajudado. Tem que ser Lucky Potion. Cara, não é possível, velho. Vocês choram muito, tipo... Vocês choram, tipo, de verdade. Pedro, você é chato, velho. Ah, você tomou poção de invisibilidade sozinha? Não é possível. É, GG Breno. O quê? Já GG Breno? Já GG Breno. Tem que ser ligado que eu não tenho... Ah, então a treta vai ser louca aí, mano. Não, não vai ser aqui, não. Ih, peguei Lucky Potion. Calma aí, deixa eu vir pra cá. Muito bonitinho. Ah, o cara explodiu no meu Lucky Potion. Ah, não explodiu, não. Oh, Breno, fica no criativo aí, viu, mano? Eu tô já vendo aqui. Tô voando. E aí, Goten? Cadê a senhora, pedra? E aí, Goten? Ai, o quê? Mano, o Lucky Potion, velho. Tem o menor sentido. Ué, com essa luta que passa no peito, tá estranho. Ué. Uh. Corre, Goten. Corre, Goten. O quê? Eu não vou pra luta. Não tem sentido, velho. Tô falando assim, ele não tá com poção, velho. O quê? Tá estranho. Como assim? Eu tô saindo efeito de mim, galera. Vocês estão chorando muito. Eu vou tomar minha... Eu vou tomar minha golininha. Vou pegar pra cima, cara. Já era. Já era. GG, Goten. Mas, antes de tudo, faça um favor pra mim, mano. Tirem a textura que eu mandei vocês colocarem. Ah, por... Ah... Cala, 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 cala. Cara, tá... Não, mano. Pedro, Pedro. Cara, que droga. Mano, essa minha armadura aqui é do mod que eu mandei vocês colocarem e simplesmente... Eu não troquei essa, velho. Essa fira, ela me dá resistência infinita. Armadura de resistência. Ah, eu não aguento. Eu aguento muito, aguento muito tancar vocês, velho. Eu sou muito poderoso aqui, velho. Cara, eu vou... Pera aí, deixa eu dar uma olhada. Cara, como é que você botou uma textura no mod, velho? Mano, eu sou louco. Eu só faço loucuras. Ah, meu Deus. É só você trocar na config do mod, eu mandei o mod pra vocês e é com a config trocada. Então, tipo, vocês se ferraram. Pedro, olha aqui, vem cá. Ah. Vem aqui pra luta, ó. Aqui, ó, pra luta, ó. Olha aqui, ó. Como é que eu tô pra você, vem cá. Cadê você? Agora tá ferrado, mano. Agora tá ferrado, velho. Agora você tipo... Aqui, ó. Não, sai fora. Vem cá, vem cá agora, vem cá agora. Sai fora, sai de mim. Ah, ele trocou tudo. Sai fora, rapaz. Galera, essa foi a troca de hoje aqui no Esfera Troca de Lucky Blocks. Espero que você tenha curtido. Doutro Lens de Altas de novo aqui com essa armadura muito top de resistência, mano. Muito fera. E é isso. Dá muito joinha. Se inscreve no canal. Três vezes por dia. Uma e meia. Mentira. Onze da manhã. Uma e meia. Sete da noite. E é isso aí. Dá um tchau, seus chorões. Tchau, tchau, tchau. Falou, falou. Falou, galera. É nóis. Amo vocês. Fui. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau.